BOLA BRANCA Ainda há bilhetes para o Benfica Sporting. Dani elege Rafa e Pote como jogadores que podem desequilibrar. Vizela com testa nova data para o jogo com o Bessado. Conquista do Brasileirão pelo Atlético Mineiro festejado em Portugal. Vamos saber como nesta edição. Bola Branca na Renascença com o serviço Toyota 5+, exclusivo para o seu Toyota com mais de 5 anos. Boa tarde, Luiz Aresta. Lógico, boa tarde. Ainda há bilhetes à venda para o primeiro Benfica Sporting desde o regresso do público aos estádios. Apesar de nesta altura, em teoria, estarem preenchidos cerca de 60 mil lugares do Estádio da Luz, as novas regras impostas pela Direção-Geral da Saúde, que obrigam à apresentação de teste negativo para a Covid-19, estão a contribuir para a retração dos adeptos. A certificação dos espectadores aptos a entrar no estádio será feita através de pulseiras, que só serão distribuídas até às 8 da noite. Depois, a verificação será feita nas portas do estádio. Pedro Pinto, diretor de comunicação do Sporting e do Benfica, garante que o processo não será complicado e confiram à Bola Branca que ainda há bilhetes para o derby. Existem ainda bilhetes. Em condições normais, diria que estaria esgotado este derby, por ser um derby, por serem duas grandes equipas e por haver um grande interesse e uma grande emoção neste regresso do futebol, depois de mais de um ano de pandemia em que os estádios estiveram vazios. Há bilhetes, tendo em conta que estas restrições impostas recentemente geraram aqui alguma dúvida e, sobretudo, um sentimento de que ir ao estádio vai ser complicado. Não é. As pulseiras facilitam, ajudam muito a ingressar-se no estádio. Vindo atempadamente, há todas as condições para podermos assistir de uma forma tranquila, com o máximo de segurança em termos de risco de saúde, a um grande jogo de futebol que vai ser este Benfica Sporting e ainda há bilhetes para este derby. Pedro Pinto esclarece a metodologia de atribuição das pulseiras. As pessoas no exterior do estádio, nos vários pontos que estão decididos e podem ser consultados no site do Benfica, mostram o seu teste e recebem uma pulseira em que, como que estão, de alguma forma, autorizados a entrares no estádio, já certificados de que, do ponto de vista de saúde, todas as normas foram cumpridas, por assim dizer, e, portanto, quando entram no estádio, a única coisa que têm que mostrar para além da pulseira é validar o bilhete e entrar e dirigir em seu lugar. A entrega de pulseiras será feita antes da primeira barreira, no perímetro exterior do estádio da luz. Outro dá a derreter e, é importante, no estádio não há possibilidade de fazer testes Covid. Para que não restem dúvidas nessa matéria, não há locais para realizar testes no estádio da luz e, portanto, as pessoas terão de trazer esse teste já validado, seja um teste PCR com 72 horas, seja um teste antigênio com 48 horas, para além do certificado digital. E o que há sim, e essa é uma das medidas da Organização do Benfica para tentar minimizar estas novas restrições impostas pela pandemia, o que há sim é a existência de pulsadas. As portas do estádio da luz vão abrir às 6h45 da tarde. Está em marcha a contagem decrescente para o derby Benfica-Sporting. Faltam agora pouco mais de oito horas para o início do jogo. Na opinião do antigo médio internacional Dani, que representou ambos os emblemas, o derby pode decidir-se na qualidade individual dos jogadores. Dani, neste contexto, atribui a Rafa no Benfica e a Pedro Gonçalves no Sporting a possibilidade de serem decisivos esta noite no estádio da luz. De facto, cada vez mais vemos isso acontecer. E ainda bem, porque os jogadores de qualidade individual trazem sempre uma chama diferente ao jogo. E isso é fantástico. Os jogadores de classe, os jogadores de técnica e de capacidade de mexer com o jogo, seja em que momento do jogo ou em que zona do terreno que ocupem. Mas, de facto, eu acho que Rafa está num momento de forma muito bom e o Pedro Gonçalves não podemos fugir disso. Mas há outros. Há outros. E há outros que são um complemento e que são a ajuda para que estes jogadores tenham o seu potencial todo esplanado dentro do campo e no jogo. Eles ajudam muito. Há outros jogadores que ajudam. Mas, de facto, há jogadores que conseguem pegar na bola e fazer a diferença. E tanto na finalização como na construção. Dani, nesta entrevista, a bola branca assinala que o fator casa, ainda que o Estádio da Luz não enche, pode ajudar a Benfica perante um suporting em que as ausências de João Palhinha, lesionado, e de coates devido à Covid-19 são, de facto, um problema para Ruben Amorim. A ausência de Palhinha e de coates vai certamente fragilizar o suporting. Agora, o trabalho dos treinadores e as equipas trabalham hoje em dia com o plantel, não só com 11, e com o intuito de prestar atenção a estas situações e antevê-las. Portanto, certamente, Ruben Amorim está preparado para estas duas ausências. De qualquer das maneiras, não podemos fugir da realidade, que é a importância que estes dois jogadores têm na equipa do suporting. Em relação ao Benfica, tem estado a fazer um percurso fantástico. Está forte, está confiante. Acreditam no processo, no trabalho. E vai jogar em casa. Independentemente de não poder ter a quantidade desejada de adeptos, será sempre um jogo em casa do Benfica e, por isso, certamente vai ajudar. Mas são duas equipas muito fortes, duas equipas que gostam de jogar futebol, que têm jogadores de técnica muito influídas e, por isso, antevejo um derby de grande qualidade. A concluir, Dani considera que, num campeonato tão equilibrado como o desta época, os resultados dos derbys e clássicos serão determinantes na luta pelo título. A realidade é que este ano estamos a ver isso ou estamos à espera que isso aconteça, porque as equipas são cada vez mais fortes. O trabalho que é efetuado em todas as equipas é cada vez mais competente. As equipas têm cada vez mais intensidade e capacidade de interpretar aquilo que os treinadores querem. Os treinadores também têm muitas competências, muita qualidade. O trabalho, o percurso que é efetuado para se atingir os seus objetivos é feito cada vez mais ao promenor e, portanto, nota-se, de facto, um grande equilíbrio. E, portanto, acabamos por recorrer a estes momentos dos derbys e dos clássicos e ver neles o desequilíbrio que pode acontecer naquilo que são as equipas que estão a lutar por objetivos como os chamados grandes. Está no antigo médio de Benfica e Sporting, o derby dirigido por Arturo Soares Dias, com relato na Renascença, tem a pita inicial marcado para as nove e um quarto da noite. Antes, abrem a jornada 13, Portimonense e Porto, a partir das sete em Portimão, onde os portistas não perdem, vai para 35 anos. Este registro amplamente favorável contrasta com as dificuldades habituais nas deslocações do futebol clube do Porto ao estádio do Portimonense. Basta recordar que, na época passada, os portistas venceram aí por 2-1, tendo beneficiado de autogolos de Lucas Pocinhol e do guarda-redes Samuel Portugal. A equipa de Paulo Sérgio ocupa o 6º lugar da tabela, tem a 4ª melhor defesa do campeonato com apenas mais um golo sofrido que o líder Porto e não sofreu nos últimos dois jogos. Na ronda anterior, o portimonense venceu em Famalicão por 3-0. Esta edição de Bola Branca junta-se com o comentador da Renascença, José Nuno Azevedo. Boa tarde. Pergunto-te se este é o portimonense mais difícil de sempre que o Porto terá pela frente. Boa tarde. Poderá ser o mais difícil, mas também poderá ser uma réplica daquilo que tem sido. Ou seja, não tem sido tarefa fácil e o Sérgio reconheceu isso mesmo a vida do futebol do Porto em Portimão nas últimas épocas. Agora, efetivamente, perante este portimonense, que curiosamente até está melhor fora de casa do que na sua própria casa, a realidade é que é um portimonense muito competente nesta temporada. O Paulo tem vindo a fazer um trabalho continuado de qualidade, está refletido nos resultados. e obviamente que é aqui um teste difícil, é um teste importante para a equipa do futebol do Porto, que não deixa de ser, na minha perspectiva, o favorito ao jogo, porque o Porto é melhor, independentemente desta capacidade que o portimonense tem vindo a demonstrar, mas a realidade é que, na sequência daquilo que já vem sendo as últimas temporadas, o Porto tem hoje um teste muito complexo, muito difícil de ultrapassar. Poderá, eventualmente, tornar-o fácil, mas isso é o próprio jogo que o dirá, mas a realidade é que, em perspectiva, temos um grande espetáculo pela frente. Porto lá, é um Porto que sabe que, ganhando, se irá sempre líder do Algarve e com a possibilidade de ter ganhos acrescidos face ao resultado do derby, não é? Sim, ganhos terá sempre, ou pelos dois, ou em função dos dois, ou apenas num dos intervenientes do jogo da capital. De qualquer forma, o Porto tem a perspectiva sempre, Porto, Benfica, Sporting, para aquilo que é a sua ambição, tem sempre como objetivo ganhado, independentemente daquilo que a consequência desse resultado terá em termos classificativos. Portanto, é um Porto que vai querer ser dominador, vai querer mandar no jogo, e vai ser um Porto, provavelmente, tentar ser à imagem daquilo que vem sendo. Mesmo sofrendo anos, mesmo estando em dificuldades nas partidas, um Porto personalizado, um Porto competitivo, um Porto que está a dar uma resposta muito, muito forte nesta temporada. Um Porto ainda sem pensar no Atlético de Madrid. Acredito que sim. Há tempo suficiente para depois preparar esse jogo com o Atlético de Madrid. Penso que o Porto apresentará a melhor equipa na perspectiva de que o discurso é sempre o mesmo. O mais importante é o campeonato, o mais importante é ser campeão português, obviamente que não descurando a hipótese de poder passar aos eixados final da Liga dos Campeões. Um abraço, Zé Nuno, até logo. Até logo. Zé Nuno Azevedo, comentador relascença para o Porto-Timonense Porto. Com início às sete, Pepe Marcano e Francisco Conceição não viajaram para o Algarve devido à lesão. Se ganharam ao Porto-Timonense, o Porto sairá da jornada 13 como líder do campeonato, qualquer que seja o desfecho do derby. Bem fica Sporting. Lembro que depois do Tondela Moreirense, adiado para 3 de janeiro devido ao surto de Covid no emblema Beirão, também o Vizela Bessado foi adiado por decisão da Autoridade de Saúde devido aos casos de Covid nos azuis da capital. A nova data é 2 de janeiro. Às 8h30 da noite anunciou esta manhã a Liga de Clubes, mas o Vizela não aceita. Num comunicado, há instantes, os Vizelenses acusam a Liga de ter agido de forma unilateral e sem respeito pelos dois clubes. Para minimizar os condicionalismos provocados pelas novas regras da DGS para acesso aos grandes eventos desportivos, o Sporting de Braga colocou à disposição dos sócios um serviço alternativo de testagem antigênio para jogos disputados na Pedreira. A testagem alternativa aos sócios do Braga, com acesso pela bancada nascente, arranca já este sábado, véspera do jogo com o Estoril Praia, a um preço simbólico de 2,5 euros por cada teste. O custo desta operação será maioritariamente suportado pelo Sporting Clube de Braga. No Brasil, ao fim de 50 anos, o Atlético Mineiro, o Galo, volta a ser campeão. É apenas a segunda vez que tal acontece na história do Brasileirão. A 18 minutos do fim, o Atlético perdia por 2-0 em Salvador da Bahia, mas deu a volta de forma meteórica, com apenas 4 minutos, com um penalti convertido pelo ex-sportista Hulk e um bis de Keno. Ricardo Silva, brasileiro radicado em Vila Nova de Gaia, tem 47 anos, nunca tinha visto o Galo campeão, mas garante que nunca deixou de acreditar. Meu amigo Luís, primeiro o seguinte, o Galo é a maior torcida do Brasil, porque torcida a gente tem que medir com presença em estádio, não é com simpatizantes. Então, assim, a maior torcida do Brasil sempre acreditou. A partir de 2013, a gente estigmatizou o tanto que a torcida do Atlético é fanática. Para nós, o Galo é uma religião e a gente realmente acredita. A maioria, a gente fala que o atleticano não gosta de futebol, ele gosta do Galo. E, por acaso, o Galo é um time de futebol. Então, a gente sempre acreditou, não tenho a menor dúvida. Desde 1971, que o Atlético Mineiro não conquistava o Brasileirão, a cidade de Belo Horizonte parou para festejar o título, alcançado pela equipa treinada por Cuca, e vai voltar a parar daqui a dois dias quando o Atlético Mineiro receber o Bragantino. Domingo agora, o Atlético joga em casa, joga em Belo Horizonte, e a cidade vai parar, simplesmente não sei por quantos dias. Ricardo Silva investiu em Portugal, escolheu para a Petisqueira, que abriu em Gaia o único nome que, em boa verdade, poderia escolher, e é lá que prepara as comemorações do título do Atlético Mineiro. Vamos preparar alguma comemoração, sim, porque o nome da Petisqueira homenageia dois galos, o Galo Português, o Galo de Barcelos, e, obviamente, o meu Galo do Brasil. Então, vamos preparar alguma coisa, sim, nas redes sociais, aí a gente vai colocar, Galo Petisqueira. O Galo volta a cantar alto ao fim de meio século. Os festejos extravasam as fronteiras do Brasil. Na Inglaterra há três portugueses, entre os seis nomeados para melhor jogador da Premier League em novembro, Bernardo Silva e Cancelo, do Manchester City, e Diogo Jota, do Liverpool, que é, nesta altura, o terceiro melhor marcador da linha inglesa. Tudo em rr.sap.it. Boa tarde, boa semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto